A gente vê aí o Progressistas de olho no Ministério, que é o coração do governo do senhor, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É razoável combater a fome do Progressistas com o Ministério de Combate à Fome? Não, primeiro deixa eu lhe falar, esse Ministério, esse Ministério é o Ministério meu. Não vai sair do PT? Esse Ministério não sai, não sai, a saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede Ministério, é o governo que oferece o Ministério. É só fazer uma inversão de valores, ou seja, no momento certo nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Eu não quero conversa escondida, eu não quero conversa secreta.